Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam passando muito bem. Esse é o canal Momento Experte. Eu sou Rodrigo Ferreira, sou perito grafotécnico e também perito em documentoscopia. E vamos continuar com a sequência de vídeos falando sobre as quatro leis do grafismo. Como foi dito no vídeo anterior, essas leis regem o grafismo e foram estabelecidas pelo perito francês Solange Pellar em 1927. Bem, nós já vimos a primeira lei, então vamos prosseguir e vamos para a segunda lei do grafismo que diz o seguinte. Quando alguém escreve, o eu está em ação, mas o sentimento quase inconsciente de que o eu age passa por alternativas de intensidade e enfraquecimento. Ele está em seu máximo de intensidade, no qual existe um esforço a fazer, isto é, nos inícios. E no mínimo, onde o movimento escritural é secundado pelo impulso adquirido, isto é, nas extremidades. A segunda lei do grafismo, ela evidencia o que nós chamamos de automatismo gráfico. Nós sabemos que a escrita, ela é originada do cérebro e executada pelo órgão escritor, ok? A execução da escrita, ela é feita de forma natural, de forma instintiva. Afinal, as mãos, elas apenas obedecem aos comandos feitos pelo cérebro, certo? Muito bem. A segunda lei do grafismo, ela diz que o início da escrita, ele é feito de forma mais atenciosa pelo indivíduo. A pessoa, ela tem mais atenção quando ela começa a escrita. E ao final da escrita, ela é feita de forma mais natural, mais espontânea, mais automática. É justamente isso que é o automatismo gráfico. Uma curiosidade, em qual momento em que um falsário, quando ele tenta imitar uma assinatura, ele geralmente comete algum equívoco? Exatamente no final da assinatura. Por quê? Pelo fato de que o automatismo gráfico do falsário e da vítima são diferentes. Cada um tem o seu. O falsário, ele vai se esforçar muito no início da imitação da assinatura. Mas, no decorrer da escrita, ele vai cometer equívocos por causa do automatismo gráfico. E são esses equívocos que ele vai acabar se denunciando ao perito grafotécnico. Muito legal, né? Gostou do vídeo? Então, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades do Momento Expert. Um grande abraço para todos e... Tchau!